Nesse momento, passando aqui pela BR-316, ao som do Divino, aqui os fiéis, o Devote de São Sebastião, segurando o mastro, cada um querendo levar um pouco o mastro de São Sebastião, centenas de pessoas. Vinte e três metros e meio de mastro de São Sebastião, tradição que segue aqui em Caxias, centenas de pessoas acompanhando, uma grande tradição. Qual o seu nome? Raimundo. Senhor Raimundo de quê? Raimundo Nannath Feitosa. Senhor Raimundo Nannath, por que o senhor vem participar desse festejo? É porque é bonito. É uma tradição aí? É, é uma tradição. Ok, obrigado. É mais chamar de válido, é muito feitado. Ok. E você, tirando foto, também está fazendo... Você já acompanha essa tradição há algum tempo? Já, já acompanho há um tempinho. Quanto tempo já, se você tem ideia? Acho que uns quatro anos, começo de época. Qual o seu nome? Cirlei. Cirlei. Obrigado, já fez alguma promessa? Já. Já? Ok, obrigado. Tá aí, São Sebastião, festejo de São Sebastião. Na realidade, o maestro abre oficialmente o festejo de São Sebastião. Opa, passar aqui.